E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, eu estou aqui na entrada, na entrada do Cooper Box Arena Olha ali o que tem lá atrás, cara, Crown Championship, World Finals, é a final, chegou o grande dia Na verdade, estamos um dia antes aqui em Londres, estamos no sábado e viemos hoje pra fazer alguns ensaios pra amanhã Porque amanhã o bicho vai pegar, irmão, amanhã o bicho vai pegar Aqui do lado tem algumas fotos de jogadores já, eles estão colocando do outro lado também Aqui atrás também tem o Flex, o Digitão ali também gravando, cara E vai com certeza ser muito louco tudo isso daqui, cara Olha isso que louco que ficou, rapaziada Bom, é o seguinte, eu vou trazer tudo pra vocês lá de dentro, tá lindo, tá animal o estúdio Tá muito, é muito grande, vocês não tem noção, é muita gente que vai caber ali dentro E cara, tenho certeza que o negócio vai ferver, tem show de tudo, cara, tem projeção do jogo no chão Tem um monte de cabine, cada cabine com o seu país, transmissões em várias línguas E com certeza tá um show Então, se liga só, não perde porque o negócio tá muito top E aí, Flexão, Digit? Rapaziada, do barulho Tá muito louco, né, rapaziada? Cê é louco Então é isso, não perca, daqui a pouco a gente volta Cara, lá fora tá muito frio, aqui dentro tá bem gostoso Aliás, tá gostoso porque o Flex tá aqui Exatamente, cara, que bonitinho O Digit tá aqui também, que delícia, né, cara? Que delícia, cara É muito amor, é muito amor no coração, é isso aí, rapaziada Narradores, os comentaristas prontos aqui pra dar o melhor aí no Crowd Champion TV Fala, rapaziada, já tô aqui dentro da arena Eu vou mostrar pra vocês como ficou Olha o Flex, olha o Flex Tá pronto aí também gravando, fazendo vlogzinho de leve Tá bonito, né, mano? Cê é louco Tá massa pra caramba, velho Tá demais, olha o Digit ali também É isso aí, as luzes aqui tão meio doidas Por isso que a gente tá assim, meio estranho Mas, cara, tá animado Vou mostrar pra vocês como tá a arena também Daqui a pouquinho a gente vai assistir aí a cerimônia Cerimônia de abertura, né, como vai ser Um ensaio rápido A gente vai ter ideia de como vai ser isso aqui Mas tá lindo, rapaziada Então dá um liga aí Fica ligado que dá hora A city shaped by epic battles Throughout history, these lands have seen warriors locked in mortal combat To determine the destinies of mankind Facing off in the shadow of their flags Fighting for glory and for pride Using their skills to ensure survival and to defeat the enemy Sacrifices have been made Allegiance is formed Moments etched in history But will stand the test of time Now once more London braces itself for battle The greatest battle ever Propaganda This is Clash Royale Crown Championship World Finals I can't hear you Over 225 million towers went down What a thing Casters across the world Lost their voices At Fort Mexico Adrian Piedra At Sergio Ramos Galera, eles estão mostrando agora pra gente Como que vai ser nas semifinais É isso mesmo, de acordo com a fase que tiver O torneio, o fundo do torneio vai mudar Olha que louco Agora é a P.E.K.K.A E tem ali ó Aquela pira, vamos dizer assim Cheio de Goblin segurando a pira com fogo E no chão também tem interação Estão vendo que vai mudando de acordo com a fase que tá E cara, tá muito louco Olha que bonito O som também muda Tá muito louco, tá muito louco E agora a gente vai conhecer um pouco De onde a gente vai ficar Lá na nossa cabine de transmissão Então é isso Pega um pouco da imagem Aí galera Essa já é uma outra animação também Você vê também que muda aqui ó Meio que baseado na arena da selva E aqui o chão também você vê Que muda de acordo com a arena que tá Rapaziada Muito top né Agora uma outra curiosidade Ali é onde a gente vai ficar Nossa cabine de transmissão Eu, Flex e o Didi Vamos ficar lá E agora uma outra curiosidade Que eu quero mostrar pra vocês É isso daqui Que eu vou mostrar mais de perto já já Fala rapaziada Eu tô aqui do lado da coroa Que vai ser entregue aí É o campeão Olha que lindo Cara, ela fica rodando aqui ó Sem nada segurando ela Muito bonito né Essa é a coroa Muito top Show de bola né É isso aí Imagina Ganhar Ser o dono dela Essa é a coroa de rei Do Clash Royale E esse é o espaço Que nós vamos ficar aqui Que eu falei pra vocês Que é nosso praticamente Um estúdiozinho né Vai ser ali ó Nós vamos ficar aqui ó Nessas duas poltronas Lá no fundo é a arena E aqui embaixo ó Crowd Championship E narração em português É isso mesmo Vamos dar uma olhada aqui Como que é né rapaziada E é assim rapaziada Já totalmente instalado Aqui na minha cabine De transmissão Aqui do lado tem os Parceiros É o Narração alemã É narração espanhola Os caras tão ali Também tem o italiano Ali atrás Ali é o Torre do rei azul Que eu mostrei pra vocês O rei E aqui atrás A arena Que vocês viram Lá do outro lado E é o seguinte Ali atrás Tá o público Ali atrás Eu tenho também Um troféu Aqui em cima Um troféu Também pendurado Cara E é assim que eu finalizo Esse vídeo de hoje Então fica ligado Porque cara Amanhã vai tá muito top Mas muito top mesmo Cara Não perda essa transmissão Porque vai ser demais É no Clash Royale Brasil Logo pela manhã 8 horas da manhã Começa aí pra vocês Tem o fuso horário Então 8 da manhã Aí no Brasil Então não vacila Porque cara Aqui atrás de mim O negócio vai ficar louco Rapaziada Então é isso Um abraço pra todo mundo Aí do Brasil Tamo junto Amanhã é nóis Na transmissão Eu, Flexo, Didi Direto pra vocês Ao vivo Tamo junto Um abraço Se nós Não deixo Não esquece De deixar seu like E se inscrever no canal Tamo junto Um abraço Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON